Esse daqui são os villages arqueólogos que eu já mostrei pra vocês uma vez. Só que aqui, ó, tem um que ele vende, ele... Com 14 esmeraldas, ele vende 14 essências de galinha, né? Cadê os outros, mano? Pra que servem esses de galinha? É pra fazer, tipo, pterossauros, aqueles dinossauros que ficam ali na... Alguns dinossauros crescem mais rápido com ele. Esse daqui, com 3 esmeraldas, ele vende um biofóssil. Nossa, você tá... amigo, né? Vamos devagar aí que você tá... Eu achei que a essência de galinha... Jess, 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 ele tá muito mercenário, Jess. Esse daqui eu vou dar pro meu T-Rex comer, velho. Incredo. Por quê? Não, olha o que ele negocia, Spock. Caraca, mano! Ele tá muito mercenário, mano. 3 esmeraldas pra um biofóssil. Acho justo, justíssimo, nesse mundo capitalista. Não, não, não é assim, não. Galera, aqui, ó. Não faça isso. Tô levando um lanchinho, mano. Dá só tapinha na bunda dele. Calma aí que o WhatsApp tá tocando. Pera aí, WhatsApp, sai daqui. Pronto, foi. Não, Jess, não adianta salvá-lo. É o destino, mano. É o destino dele. Leva ele pra lá. Vai, vai. Calma, Village. Village, você, mano. Não, 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 não. Eu vou deixar ele aqui do lado do meu dinossauro, mano. Aqui o meu dinossauro desse... Olha, olha, cheirou, mano. Nossa, ai meu Deus, ai meu Deus. Olha, olha, ele já tá encarando o dinossauro pra ver a altura dele. Só que pra ele... Nossa! Pisou em... quase pisou em cima dele, galera. Pra ele morder, você tem que bater nele. Mas eu não sei se eu devo fazer isso, mano.